Não fica assustado com o que eu vou te falar aqui agora, mas você precisa saber. Dentre sete dias, escuta, não fala e não comenta, só ouça. Dentre sete dias, uma provisão financeira tão grande vai chegar na tua mão que muita gente do teu lado vai ficar com inveja no coração. Escuta o que Deus tá falando. Hoje é segunda-feira, dia 24 de julho, essa revelação é de dar frio na barriga. É forte. Com muita fé no coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Já digite teu nome aqui que acabando essa revelação eu vou orar por você. Siga-me pra revelações de Deus todos os dias e me dê um coração pra fortalecer. Fica aqui que eu vou te revelar. É forte isso daqui, escuta. Não tenha medo. Você vai, Deus vai falar, você vai ficar sabendo de tudo aqui. Porque tem pessoa que tá do teu lado. Que Deus tá dizendo que elas não estarão mais nos próximos dias, nos próximas semanas, nos próximos meses. Sabe por quê? Porque há uma bênção de Deus chegando pra tua vida. Deus tá dizendo que o nível que o Senhor vai te colocar, muita gente que tá do teu lado hoje não vai conseguir ficar. Porque são pessoas que não estão preparadas. São pessoas que não têm a maturidade e a capacidade emocional de acompanhar você nessa trajetória de sucesso que Deus vai te colocar. Escuta com atenção. Tem uma pessoa que entrou nessa revelação, que Deus disse que os primeiros meses desse ano foram meses muito difíceis pra você. Ainda você tá vivendo uma situação muito delicada. Mas agora você tá começando a criar uma estabilidade. Só que os primeiros meses foram meses que te machucaram muito. E Deus tá dizendo que o início desse ano foi preparação. Foi uma preparatória pra aquilo que Deus tem na tua vida agora pra esse fim de ano. O que Deus vai fazer na tua vida ainda em 2023 vai deixar muita gente com inveja. É forte. Eu não queria falar isso, mas você vai ficar sabendo disso. Deus vai te mostrar, tem pessoas que estão ao teu lado, que quando você receber na palma da tua mão essa bênção, quando essa bênção cair na tua mão, a bênção financeira, eles não vão conseguir absorver isso de uma maneira boa. Você vai ver pessoa mudando com você, mudando a personalidade. Você vai ver pessoa mudando a tonalidade, o tom da voz. Você vai ver pessoa deixando de te seguir nas redes sociais, nunca mais indo na sua casa. É Deus dizendo que é o espírito da inveja. Só que é preciso isso acontecer, porque Deus vai começar a alavancar. Deus vai começar a modificar a tua vida. Deus vai começar a trazer pra tua história um novo ciclo. Eu vejo um ciclo de superação, mas também eu vejo um ciclo de muita prosperidade da parte de Deus através de um projeto que Deus vai colocar na tua mente. Eu vejo você faturando muito dinheiro através de vendas digitais. Eita, é muito forte, ó glória. É de arrepiar o corpo todo. Só que Deus está dizendo que isso não vai ser todas as pessoas que te acompanham, que estão ao teu redor, da tua família, que vão saber absorver de uma maneira boa. Por isso Deus está dizendo que Ele vai limpar o teu caminho. Nessas próximas semanas, nesses próximos meses agora do ano de 2023, Deus vai passar uma peneira. Deus vai peneirar a tua vida. Vai limpar do teu caminho muita gente que está do teu lado por inveja. Eita, é forte. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque quando a bênção chegar, só vai ficar do seu lado quem de fato Deus permitir.